Olá, por enquanto a gente não pode se pendurar, mas que tal lembrar como é que a gente faz? Precisamos fortalecer mãos, ombros, abdômen, pernas, então vamos? Para esse primeiro exercício a gente precisa de uma bolinha. Aqui eu estou usando de tênis, mas pode ser qualquer outra bolinha que você tenha. A gente vai apertar com dedo por dedo da mão. Primeira mão direita, faça cinco vezes com cada dedo e depois a mão esquerda também cinco vezes com cada dedo. Agora vamos apertar com todos os dedos juntos. Faça também dez vezes com cada mão. Depois disso alongue o antebraço e os dedos, não esquecendo de incluir o polegar. Vamos começar a mobilizar pernas, abdômen. Então a gente, deitado, de barriga para cima, estende uma perna e puxa a outra em direção ao tronco. Agora desenhamos um círculo a partir da ponta dos pés, sem encostar os pés de volta no chão. Agora vamos fazer uma vela. Começa trazendo os joelhos em direção ao peito. Desapóie as mãos na lombar. E aí a gente vai elevando os joelhos, elevando os pés, até tentarem acalcanhar os joelhos, quadril e ombros. Segurando um cabo de vassoura com as duas mãos, a gente vai elevar e abaixar as escadas. Agora vamos girar os ombros para trás e para frente, percebendo como as escápulas deslizam sobre as costelas. Empurrando o chão, nós vamos aproximar e afastar as escápulas. Perceba que não fazemos esse movimento com o pescoço. Sentados, com as pernas estendidas, ajusta os glúteos para vocês que se encostarem no chão. E flexia no tronco à frente. Suas mãos podem ficar onde elas chegarem. Pode ser que elas cheguem do lado dos joelhos e não os pés e tudo bem. E aí a gente olha para frente, alongando a coluna e depois deixa o tronco cair de volta sobre as pernas. Pode repetir esse movimento dez vezes. Deitado de costas no chão, segura lá o cabo de vassoura. E a gente vai fazer uma sequência de esquadros grupados. Ou seja, trazer os joelhos em direção ao peito. Procura não encostar os pés no chão quando você estender as pernas de volta. Vamos simular o esquadro grupado invertido. Traz os joelhos em direção ao peito. Passa o cabo de vassoura pelos pés. E leve ele lá atrás só para ajudar a alongar o ombro e o peito. Vem trazendo o cabo de vassoura em direção à posição inicial. Passa os pés por baixo do cabo de vassoura. E voltamos com as pernas estendidas. Você pode repetir isso também dez vezes. Agora vamos fazer o esquadro carpado. Com os joelhos estendidos, nós trazemos as pernas em direção ao tronco. E vamos passar os pés por baixo do cabo de vassoura. A gente continua estendendo lá atrás só para alongar. E vai tentar voltar com os joelhos também estendidos. Pode repetir esse movimento dez vezes. Procura entre as dez repetições do esquadro grupado para depois do esquadro carpado descansar um pouquinho. E faremos um esquadro afastado. Então pode trazer as pernas carpadas e afasta no momento que elas chegarem perto do cabo de vassoura. E tenta voltar as pernas para a posição inicial bem controlada. Pode repetir dez vezes também. Vamos fazer uma variação do esquadro afastado. Colocando uma das pernas só entre as mãos. Você vai fazer uma vez inserindo a perna direita e depois a perna esquerda. Pode repetir isso cinco vezes com cada perna sendo inserida entre os dois braços. Vamos pensar em se pendurar. O exercício é de resistência. A gente vai trazer os calcanhares em direção aos glúteos. Mas pensando em resistir. Em demorar para chegar. Pensando que tem algo impedindo o movimento de acontecer. Podemos usar uma fita, uma toalha ou uma corda. Isso vai aumentar a resistência. E portanto a força que as pernas têm que fazer para chegar no chão. Ou para chegar próximas ao glúteo. Você pode repetir esse exercício dez vezes. Então são dez vezes trazendo os calcanhares em direção aos glúteos. E dez vezes levando os pés em direção ao chão. Quando estiver realizando esse exercício, leva atenção para a posição do seu quadril. Você tem que direcionar a púlpice em direção ao chão. Não deixar ela levantar enquanto você estiver fazendo a força. A posição carpada embaixo da barra é muito importante para os trapezistas. Então a gente tem que pensar em deixar as pernas paralelas ao chão. O quadril não pode descer demais nem subir demais. E depois que passamos pela posição carpada, a gente pode colocar as curvas na barra. Aí tem que só tomar atenção para colocar bem essa parte posterior do joelho, que a gente chama de curvas. E não as panturrilhas na barra. Senão a gente não consegue ficar pendurado. Bom, enquanto a gente não pode se pendurar, vamos experimentar algumas coisas? O primeiro desafio é fazer uma cambalhota para trás, mantendo o cabo de vassoura preso nas curvas. A gente vai fazer um balancinho para trás e tentar chegar na vela mais alta que a gente conseguir, também segurando o cabo de vassoura. E aproveitar este impulso para chegar na cambalhota para trás que a gente acabou de fazer. Experimente com segurança, tenha uma boa prática e se possível fique em casa.